Olá a todos, essa aqui é a Iniciativa Preparação e Sobrevivencialismo Cristão, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo o unboxing desse presente aqui que eu ganhei, tá? Bom, eu já sei o que tem aqui dentro, eu tive que abrir porque assim que eu ganhei a pessoa que me deu o presente pediu, abre, abre, e a pessoa sabe que eu sou sobrevivencialista, que eu sou preparador, e foi um presente sob medida, mas eu queria fazer esse unboxing junto com vocês. Esse unboxing vai servir também como uma espécie de uma review, pronto, desse equipamento incrível. Vamos lá? Bom pessoal, tá aqui a caixinha, né? Sem mistérios, sem delongas, vamos lá. Um relógio de choque da Cassio, ou pelo menos que se pretende ser da Cassio, não sei se realmente é, mas vejam só, é um relógio de sobrevivência, tá? Eu deixei a etiqueta aqui, que é para mostrar para vocês como é que é, né? E vamos lá, tem essa bússola aqui, e ela está bem aferida, antes que vocês me perguntem, para ferir bem a bússola, tem que estar afastado desse pedaço de metal aqui, esse pedaço de metal aqui, ele é, diga-se de passagem, usado para cortar cordas, e para fazer fogo com a pederneira, tá? Tem uma pederneira embutida aqui dentro, já mostro para vocês, aqui, nome do modelo do relógio, marca e tal, de choque, tá aqui as funções dele, tá? O fabricante afirma que ele resiste a 200 metros de profundidade da água, embaixo da água, tal, enfim, pausam o vídeo e vejam as funções dele. Aqui o medidor de temperatura, aqui a bússola, botão que eu já falei, e dos dois lados aqui, ó, aqui e aqui, tem esses paracordes, né? Bem grossos e resistentes, diga-se de passagem. Aqui o, ah, perdão, aqui o mostruário do relógio, isso aí, e vamos dar uma olhada, dar uma olhada nessa belezinha aqui, tá? Bom, eu abri já o relógio, tá aqui, peraí, desculpa, é que com a mão fica complicado, tá aqui o... só que eu posso cortar corda e fazer faísca, né? Com a pederneira, tem uma pederneira bem aqui, ó, foca, foca aí, aqui, pederneira, tá aqui, agora sim, vamos ver se dá pra ferir ou não essa bússola aqui, botão, colocar nessa superfície plana e vamos ver. É, pessoal, essa bússola, ela tá sendo atraída pelo magnetismo, pelo magnetismo que tem aqui no relógio, tá? Então, ela não funciona direito, tá? Porém, eu devo acrescentar aqui o norte, o norte verdadeiro, ele fica bem aqui, bem aqui pra cá, pra essa direção aqui, tá? Pra cá, ó, tá? Fica na direção de onde o meu dedo tá apontando, tá? Então, assim, mesmo com o magnetismo que tem do relógio, a bússola tá apontando mais ou menos pra onde é o norte verdadeiro, tá? O norte magnético é pra cá e o norte verdadeiro é pra cá, assim, mais ou menos, tá? E a bússola tá apontando pra cá, assim, né? Como vocês podem observar. Então, a bússola não é tão confiável assim, mas ela aponta mais ou menos pra onde fica o norte, tá? Aqui. Em cima, né? Como eu falei, deixa eu... Medidor de temperatura, tá? Eu não sei se ele funciona ou não, mas eu vou estar colocando aqui na tela se ele funciona de verdade ou não, tá? Porque eu vou testar ele nos próximos dias e daqui a alguns dias eu vou editar esse vídeo e vai estar aparecendo agora na tela pra você, tá? Se ele... Se esse medidor funciona ou não. Bom. Agora eu vou testar a pederneira pra ver se ela funciona ou não, tá bom? Vamos lá. Antes do teste da pederneira, eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar, ó. Essa tira de velcro, através dela, ó, você regula pro seu pulso, né? Inclusive, ó, você pode tirar o... Esqueci o nome disso aqui. Essa alcinha, né? Que serve pra prender, né? Você pode tirar e usar individualmente, que é o que eu vou fazer, tá? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Pelo que eu me lembre, é... Essa parte que... Deixou só. Vai, vai, vai. Essa parte que vocês estão vendo, né? Essa parte denteada aqui de cima. Ela... Você usa ela pra arriscar, tá? A pederneira. Então, vamos lá. Pederneira... Deixa eu... Foca... Aí, é isso. Essa parte aqui do meio, tá? Eu vou pegar essa parte aqui e vou arriscar. Vamos ver se funciona. Tem que sair uma pequena faisca, tá? 1, 2, 3 e... Vou tentar o contrário. Aí, opa! Vocês viram? Vamos... De novo. Pronto. Funciona, tá? Inclusive, só pra mostrar aqui pra vocês, ó... Os dentes estão ótimos, viu? Perfeitos. Maravilha. Funciona a pederneira, tá? Funciona perfeitamente bem, tá? Show. Vocês viram, né? Não tem o que dizer. Pessoal, além das funções já apresentadas aqui por mim, desse relógio, esse relógio tem essa função aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui direito, deixa eu ver... Bem aqui, esse quadradão aqui, isso aqui é um orifício, ó... Você coloca a tua boca aqui, sopra e o som sai por aqui, ó... Não sei se vocês estão vendo que tem um outro orifício, né? Você sobra por aqui e o som sai por aqui. E isso produz um barulho, ó... De... Barulho de... Apito, obviamente. Peraí. Minha boca é muito grande, peraí lá. Deixa eu ver se consigo. Puxa vida, eu não tô conseguindo. Minha boca é muito grande e o orifício é muito pequeno, tá? Mas a pessoa que comprou pra mim, esse relógio, ela testou na minha frente e funcionou, mas a pessoa tem a boca menorzinha, tá? Então, se você tiver lábios muito grandes, isso aqui pode não funcionar pra você, tá? Numa situação de emergência. Bom, pessoal, tá aqui o meu relógio, tá? Meu G-Shock da Cassio, de sobrevivência, tá? Relógio super estiloso. Ele tem várias cores, tá? Tinha também na opção laranja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Graças e paz a todos e... Tchau! 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 Tchau!